Fala galera que acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem vindo Galera, no vídeo de hoje nós não vamos falar em lapidação, nem pedro galera Hoje eu quero dedicar nosso vídeo aqui pra galera aí que curte detectorismo galera Também tô ficando interessado sobre o assunto, tô tentando até aprender a fazer um detector aqui de metal feito em casa E eu vou desenvolver ele, vou começar a montar ele no sábado galera A estrutura e aqui tá a parte eletrônica aqui galera, os componentes tá tudo aqui Aqui tem duas bobinas, uma com 120 voltas e uma com 43 voltas galera Elas vão tá colocadas juntas assim Esse daqui eu fiz com o cobre do motor de tanquinho E essa outra aqui com 120 voltas, não deu pra botar o cobre Tive que acabar pegando numa loja aí fazendo as voltas E a gente prendeu com o enforca gato aqui em volta, pra ficar certinho galera Pita todos os componentes que a gente vai usar, o vídeo é pra deixar a galera esperta aí A galera que ainda não é inscrito, que gosta de detectorismo e não tem o seu detector de metal A gente vai tá fazendo um caseiro aqui, usando só essas pecinhas aqui E a estrutura vai ser feita toda de plástico e PVC galera Aí eu vou deixar a galera esperta aí No final de semana a gente vai tá fazendo, acredito eu, a gente vai conseguir fazer Mesmo se não conseguir fazer, a gente vai tá gravando o vídeo e mostrando os erros que acontecer Valeu galera, mas eu acredito que vai dar tudo certo Galera, aqui tá todos os componentes que a gente vai usar, é só isso aqui Nós não vamos usar nenhuma placa, nós vamos fazer um modelo, modo aranha Vamos mudar uma na outra, que vai fazer a conexão aqui das pecinhas aqui galera Vou dar um zoom aqui pra galera ver Tá tudo aqui galera Tem botão Tem a bateria O nosso As nossas bobinas aqui que a gente já fez A gente adiantou, a gente vai explicar um pouco melhor no vídeo No próximo vídeo aí Quando a gente vai fazer entrar as ledzinha aqui Que vai acender Deu uma de cada cor Galera, então fica esperto aí Quem não é inscrito, se inscreve no canal Quem gostou aí, da ideia que vai vindo aí Deixa o like aí Beleza galera? Galera, esse é o vídeozinho Só pra dar aquela ansiedade na galera Que quer aprender a fazer um em casa E final de semana a gente sim Galera, esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Valeu!